Fala galera, beleza com vocês? Tamo junto aí ó, Vitão na voz, galera já compartilha, já deixa seu like, já se inscreva no canal, é, tamo junto, valeu pelos inscritos no canal aí, valeu aos comentários, vamos comentar aí pra nós trocar umas ideias, galera, ninguém me pediu nada não tá? Tô fazendo essa moralzinha que eu achei legal, eu acho legal alguns vídeos aqui, alguns trabalhos aqui no YouTube, e o Modo Carreira Retro, ele tá fazendo uma série com o Vasco também, é, de Master League, bacana galera, dá uma força pro moleque lá, ó, é da hora o trabalho, dá uma visitinha lá no canal dele lá, vê os vídeos dele lá, o que vocês acham, eu achei legal, o Vasco da Massa aí, beleza? Galera, antes de tudo, olha aqui, vou mostrar pra vocês, aqui é salvar, tá? Tô salvando, lógico que eu não vou salvar, né? Vou salvar, lógico, mas eu não vou, olha lá, olha lá, olha lá, tá escrito ali ó, Masters, Time, 10 minutos e Level Hard, Hard, falei pra vocês que ia colocar no Hard, né? Tá no Hard, hein, galera, tá no Hard, hein, agora vamos enfrentar o Leeds, bora pro Play, bora pro Play, enfrentar o Leeds, United, na Inglaterra, terminar essa campanha aqui, terminar em primeirão, é, primeiro já assistamos, começamos com o campeão antecipado, ó, Cafu voltou, Sodo voltou, no lugar do Sodo vai o Cafu, no lugar do Romário vai o Ronaldo, a gente tava com o Ryu, Horiuken, na última, na última rodada, e agora os caras voltaram da suspensão, bora pro Play, galera, tá aí ó, bastão da massa, tem que, tem que forçar a zaga, tava falando isso aqui no último vídeo, né, porque teve que forçar a zaga, galera, aí eu tô pensando aqui se eu vou juntar uma grana, eu vou ficar com esse time aqui até a última rodada pra comprar uma galerinha pra iniciar, ou na penúltima rodada eu compro a galerinha pra fazer um, pra testar eles no último jogo, e ver como que vai ser, é, comprar um zagueiro, um ou dois zagueiros, me der, comprar um lateral, um zagueiro, e talvez um goleiro, ó, 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 quase um, Ronaldo da Massa aí, a treina do Tecaixa, artilheiro da segunda divisão aqui da Master Liga, com o Bastão, ah, opa, vacilou, vacilou, mas acho que foi frágil, Romário que brilhou, né, no contra Inter, se vocês não viram o vídeo aí contra Inter, galera, eu aconselho vocês a se terem, no último jogo contra Inter, né, Um jogão. Não pode fazer gol, galera. Gol! Vasco! Ronaldo! 1x0 contra o Leeds, galera. Olha, no início do jogo, para o Dani. Cantinho. Ronaldo. 1x0. E fazer o Vasco forte, cara. Fazer o time ficar forte. Porque a primeira divisão não está fácil, galera. Eu mostrei os clubes da primeira divisão no último vídeo. É só time fera, galera. Juventus. Tem... Lançamento Romário. Milan. Real Madrid. É só carne de pescoço, galera. Só time complicado. Aqui só tinha uns dois times complicados. Aqui, na verdade, se tornou apenas um. A Inter de Milão foi um adversário duro. Todos os jogos contra a Inter de Milão foi complicado, não foi fácil. E... E... Tira daí... Olha a pançada do cara, mano. Meduca, né? Esse cara é... Ele gosta de fazer gol na gente, hein? Foi complicado. Todos os jogos contra a Inter de Milão contra o Borussia Dortmund, que eu achei que ia ser complicado também, galera. Não vi dificuldade nenhuma contra o Dortmund. O primeiro jogo nós perdemos 2x0. Aí, ali, eu achei que a gente acha que vai ser bem complicado contra o Dortmund, então, as partidas aqui. Mas... Só foi aquele jogo lá, porque eu também não tinha nenhuma contratação. O atacante era o Valtzer, ainda. Olha, olha o Cafinho. E... O time não estava aí, Doudinho, o segundo jogo, né? Mas depois, galera, foi só... Os jogos contra o Dortmund foi tranquilo. Só goleados, na verdade. E contra a Inter foi mais complicado, né? Então... Por pariu que empresa, galera? Contra a Inter de Milão foi bem complicado, mas as nossas derrotas, como vocês podem ver no canal, foi contra o Parma e contra o Dortmund, né? O Parma foi aqui em Varejo, então, 3x0. Contratações gigantes, time redondinho, e, mesmo assim, estão indo 3x0. Mas é isso. Estão aí para aprender, para vencer, para ganhar, mais ganhar do que perder. Atenção, essa! Os caras têm tão rapidinho que ele calcanha, hein? Olha, ele ganhou a lateral. Malandro, hein? Tira daí, galera. Um... 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 Com o Bids, a gente... Hoje, um jogo contra o Bids, a gente dá uma goleada, né? Temos 6. Ficou mais goleada da gente no campeonato. 6x0 contra o Bids. Não? Estantei! Estantei, galera. Olha, o cara sozinho, cara. Não, vocês que precisam de um varreiro. Vou lá em casa, pô. Não sei nada. Você fala de anguessa, gente. Aí, aí. Galera, se vocês não estão acompanhando, eu sugiro que vocês acompanhem, que vocês vejam, ó, antes de tudo, vejam isso aqui, ó, os jogos, a série da Copa do Mundo, estou fazendo um, com a Copa do Mundo, é um torneio, rápido, né, Copa do Mundo, com a Dinamarca. Galera, tá emocionante o negócio, hein, eu não sei a ordem, eu não vou falar aqui, mas eu vou falar conforme os vídeos que eu tô subindo, né, o... Eu não sei a ordem que você tá assistindo os vídeos, porém, tá emocionante, a gente acabou de passar aí de fase, fomos para as oitavas, e o último jogo contra a França ficou complicado, galera, decidiu a nossa chave, né, porque era a disputa do primeiro lugar, aí decidiu a chave da gente. Bem legal, eu consigo que vocês assistam lá os vídeos, compartilhem, comentem lá, deixem seu like, que tá bem legal, bem legal mesmo, bem emocionante, tá, sério. E aqui, Rivaldo, galera, vocês estão ligados, né, não pode? Já tem dois gols, anotado de foto, dois golaços, vamos ver se ele marca o terceiro? Nossa! Tá bom, tá bom. Foi feia a foto, é que eu fiquei com o direcional apertado, aí a bola faz muita curva. Você tá ligado, né, quem joga aqui tá ligado. Quando você deixa, você mantém o direcional apertado, pressionado, a bola vai manter a curva, né. A curva fica bem acentuada. Se o jogador tem essa capacidade de meter curva na bola, quanto mais apurado for esse atributo do jogador, mais curva ele vai meter na bola. Primeiro tempo, serrou um a zero, complemento. Uma zerinha aí, pá. Não tá um jogo difícil, mas também tá um jogo perigoso, vamos dizer assim. E esse estelar empatado, tá? Fica bem complicado, né? Leeds United. Leeds United que revelou o zagueiro certo. Se destacou lá o Ferdinand, no Leeds, nos anos 2000. E aí o Manchester United, o Leeds, assim, foi um interessante esse cara aqui. Contratou ele, foi um... Se tornou um jogador clássico no Manchester United, né. O Drew Ferdinand. Na época, até, considerado um dos melhores zagueiros do mundo. Um inglês. E aí, o Cafu. Ficou pra Ronaldo. Aqui é caixa. Nossa. Olha que bela... Olha o passo do Cafu, mano. O Ronaldo quase meteu o gol. Mas aí, o Mago, o Mago. Tivemos algumas chances. Falta. Mas nada... Parece que... Desse dar emoção... A partida... Pelo menos aqui... Nos últimos jogos... Eu tô... Nãããããããão... O gol... Que vacilo, cara. Falei pra vocês, esse cara gosta de fazer gol na gente, brilho, cara. Cara, ele pegou a bola, ele até no replay não mostrou, mas... Que vacilo, cara. Ele pegou a bola. Ah, ele tem que brigar todo mundo, tá achando que era o quê? Cara, Ronaldo tem capacidade pra isso, mano. Que vacilo, cara. Que vacilo. Desculpei todo jogo de marcar gol contra a gente. Cansado de sofrer gol desse cara aí, mano. Se... Se minha intenção não fosse... só o jogador brasileiro, eu contrataria esse cara aí. Não pode fazer gol na gente, então vai fazer gol pra gente. Ele é o vice-atireiro também, né? Contrair só do Ronaldo. Olha só. Tira daí. Não. 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 Bela. Tira. Procurinho. Não. 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 Entendi. Jaulinha. Vivaldo. Não. Não. Beleza, beleza, beleza. Ai, caramba, a gente tava tendo uma marcação pesada ali, ó. Não. Caramba, eu não tô conseguindo sair de cima de campo aqui, ó. Abala o domingo. Caramba, a bola não saiu, mano. Esse jogo tem um cara que deu até raio, mano. Olha aí. Olha. Não, sai daí. Que saco, mano. Olha. Ah, os toquezinhos, cara, parece que eu já... Uh, o Ronaldo... É um que pode fazer alguma coisa diferente aí no jogo, mano. Pelo amor de Deus, o povo, uns 10 minutos aí, cara, do jogo aí. Só nesse mid-campo aí, cara. Jogo truncado aí no mid-campo. Aí, cara, eu dei a setinha, o cara mudou a seta aí, depois... Ah... Tira da aí, galera. Nossa, cara, toca de passo os caras. Desce, vocês estão ligados, hein, galera. Que merda, mano. Que merda, mano. Tira da aí, gente. Olha aí, ó. Saiu na cara do Ronaldo. Ai, caramba. Descantei. Eu não gosto de fazer um 2, hein, galera. Vocês estão ligados, né? Acho que não está pegando. Final da partida, galera. Tá bom. Jogo extenso, mano. Jogo... Começou ficar chato, cara. Só os caras... Ficam truncados no meio de campo. Joginha... Tame. Um cabo pra Simone, ó. Tame. Caraca, eram os 43, mano. Sem o tempo, cara. Tava... Mano, tava... Ficam truncados no meio de campo. Mas calma lá, né? Não acabou o jogo ainda. Ah, que eu fiz. Joginha. Não vou agora não, Joginha. Esse é o cara do jogo. Não pode dizer isso. Chuta pra frente, ó. Olha o desespero da galera. Bim. Lateral. Mas essas bobas... Os caras... Correm pra lateral e enchem o saco. Joginho na área. No outro praxe. Sobou pra mim. Tame. Acabou. Uh... Que joguinho, hein, cara? Pelo amor... Galera, ganhamos. 2x1 contra o Litz. Jogo suado, hein? Eu não imaginei que não ia ser tudo isso, não. Mas olha, os caras... Apertou no final, hein, cara. No segundo tempo, aí, ó. Ronaldo e Djalminha. Djalminha é o cara da partida, hein? 2x1. Vencemos. Mais uma. 55 dinheiros. Vamos olhar aqui, vamos olhar aqui. Ah, tá ligado. Temos contra a Florentina, Parma e o Echa. Não será que você contratar algum carinha? Cadê o Vasco aqui? O próprio Vasco, galera. Aqui, ó. O próprio Vasco aqui, ó. O Elton, o Divan, Galvão, Gilberto, Jorginho, Felipe. Juninho, galera. Juninho, no lugar de Soda, hein? O que vocês acham? Acho que era isso, né? Contratar o Juninho ali na frente. O ídolo do Vasco. Contratar mais um, hein? Quem que era o outro que eu queria contratar? Era o Maxwell. O Maxwell tá no Ajax. Ajax. Aqui, ó. Pra latera. Não, 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 não. Não, não. Vou contratar ele. Não. Fala aqui, hein, pô. Não, deixa quieto. Depois eu vou analisar um jogador melhor pra comprar aí no lugar dele. Não vejo o Ninho a quatro? Poxa, o Ninho a quatro não dá, né, cara? Sete. É, Jalminx. Vamos tirar a sete de você. Colocar aqui pro Ninho e o Jalminx pode ser a... Quem é oito? Será oito, pô? Não tem ninguém pra oito? Fechou. Beleza, galera? Aí, galera, contratamos o Juninho. Próxima partida aí, ó. Estreia do Juninho. Vamos ver como que o time vai desempenhar. Bora pro play. Galera, compartilha, se inscreva no canal, deixa o seu like. Tamo junto e é nóis. Não se esqueça.